Hello, belas! Eu tô aqui no New Mall, o shopping que eu super amo pra fazer um tour de final de ano. Só que dessa vez pra mostrar a aula nova, conhecer junto com você aquilo que eu não conheço. Várias lojas, várias indicações, serão vários tours, então aproveita pra você se inscrever, comentar pra mim o que você quer ver no próximo vídeo, tá bom? Várias oportunidades aqui do New Mall, você vai amar com certeza. Bora lá conhecer comigo! Amores, a gente já começa aqui na aula nova, no térreo do shopping New Mall. Se você não conhece a aula nova, vem comigo que eu tenho certeza, a gente vai conhecer juntas porque eu também não conheço. Se você já me acompanha, sabe que a gente faz tours em muitas lojas de indicação. Nesse vídeo vai ter várias lojas, eu tenho certeza que uma delas você vai se apaixonar, porque é uma mais linda que a outra. Bora comigo? Nova aula aqui no New Mall. E depois, já sabe, outros vídeos, parte 1, parte 2, parte 3, muitas lojas. Vem comigo! Olha só, a ala nova tem a praça de alimentação, comida árabe. Eu super indico você pra dar uma passadinha aqui e conhecer a ala nova do shopping New Mall, que tem a praça de alimentação de comida árabe. Olha que bacana, tem várias coisas gostosas por aqui. Você tá gostando desse tour? Você vai conhecer essa nova ala junto comigo, eu tenho certeza que você tá amando. Bora lá escrever pra mim o que você tá achando. Uma loja maravilhosa chamada Dona T. Eu vou deixar o cartãozinho aí pra vocês, ó. Use Dona T. Uma loja bem legal que você vai amar. Olha só como ela é linda, cheia de novidades por aqui. Eu vou mostrando os valores já já pra você. Porque, gente, é só tendência já lançamento do Natal, final de ano, né? O ano novo tá chegando. Então você que procura, já sabe, já começa a anotar. Fala que viu Carhuama se você vier na loja. Vamos falar de preço? R$ 89,90 esse conjunto maravilhoso. Tamanho PMG? PMG. PMG. Pra entregar nos ônibus, qual o mínimo? Quatro pecinhas variadas. Quatro peças variadas já entrega nos ônibus. Olha que lindo, gente. Tecido de viscolinho. Uma pantacurso bonita. E assim, qualidade no tecido, tá? Cropped. Isso é bem importante. E cor já do lançamento, tá bom, gente? Pink. É um arraso. Eu super amo. Você vai também amar. Olha esse outro conjunto. Um conjunto, não. Um vestido. Olha que vestido lindo. Olha o detalhe. A cintura super fofa. Ajustável também ou não? Ele só amar ajustável, né? Qual que é o balanço? Ele tá R$ 69,90. R$ 69,90. Olha que coisa mais fofa. R$ 69,90. Se vier na loja, dá pra comprar quantas peças? Pra entregar nos ônibus e correios, mínimo de seis peças variadas. E precisa de CNPJ? Com CNPJ. Com CNPJ. Sem CNPJ, são dez. Tá. Com CNPJ, seis peças variadas. Sem CNPJ, precisa de dez peças pra colocar nos ônibus e correio, tá bom? Comprando na loja, pessoalmente, quatro peças variadas, tá bom? Quatro peças variadas. Se você amou esses looks, você vai amar esse aqui também. Esse top, quanto é? R$ 24,90. R$ 24,90? Ó, R$ 24,90. E essa calça maravilhosa? A calça tá R$ 89,90. R$ 89,90. Duas cores, a lavagem dela é clara na frente e atrás é um jeans com outra lavagem. Duas lavagens em uma, tá? A loja tem várias novidades. Tem muitos itens. É só pra mostrar mesmo a vitrine e mais um contato pra vocês. E esse vestidão aqui, qual o valor? Vestido pra R$ 84,90. R$ 84,90, tá bom? Pra revender, quem precisa de contato, vamos pra próxima loja. Nas compras aqui no Shopping New Mall e no Shopping Total, você já pode fazer a sua compra e retirar em pontos itens aqui no Shopping New Mall, você já pode retirar a sua necessaire. Existem pontos estratégicos dentro do shopping que você pode retirar a sua necessaire, assim como elas estão fazendo. Elas estão retirando os brindes pra quem tá fazendo as suas compras aqui no Shopping New Mall, na ala nova. Tem também na outra ala que eu já vou mostrar pra vocês. Como é um tour especial, você vai conhecer junto comigo essa nova ala. Meus amores, eu tô aqui numa loja, na ala nova, como eu tô falando pra vocês, um tour especial dessa ala. A loja chama Bem Basiquinha. Eu já vou mostrar o cartão pra você, bem basiquinha, veste esse tal contato. Também vai tá na descrição, se você não conseguir ver direitinho o cartão, não tem problema. As meninas já estão aqui vestindo o look da loja, maravilhoso. É muito fashion, tá na moda esse look. Que tamanho que você tá usando, amiga? P. P. Olha que graça esse P. São várias cores, né? Isso. Qual que é o valor dele? Ele é 60 reais, ele tem... Laranja, olha que lindo, gente. Roxo e tem o branco também. Olha que fofo. Que tecido é esse? Viscolinho? Ele é viscolinho. Viscolinho e tá super em alta, porque essa parte latex fica super lindo. Fica bem vestido, como vocês estão vendo, na modelo. Esse outro look que você tá usando também é do de vocês, né? Também é da loja. Qual é o valor dessa saia linda? Essa saia é 40. 40. Ela tem off e também tem o croppedzinho, que é 25. 25. Preço arrasador, hein? Maravilhoso, né? 25 reais esse cropped. Fala sério, ficou lindo em você, né? Maravilhoso. Um arraso. Eu surpreendi com essa loja. Já vem aqui, se vier, fala que viu com a Ruama. Toda semana tem novidade. Vamos pra próxima loja. Meus amores, mais um contato legal. Agora infantil. Todo mundo me pediu um contato infantil? Tô trazendo pra você essa loja. Eu vou deixar o cartão aqui, ó. Duda Bia, é isso, amiga? Isso. Duda Bia, oficial. Mudou, né? Era no térreo e agora tá aqui na ala no primeiro... Número 16. Número 16 é no primeiro piso aqui, né? Isso. Tá, primeiro piso. Vai estar na descrição também o contato. Se você não conseguir ver no cartãozinho, não se preocupa. Mas eu vou pedir ajuda aqui pra gente falar de preço. Olha só que lindo esse vestido. Qual que é o valor dele? Sai R$39,90 no atacado. R$39,90 no atacado? Que tamanho? R$39,90 no varejo. Ele vai do 6 ao 12. 6 ao 12. Várias estampas. Tem liso, tem estampado, tem outros modelinhos. Olha só que lindo. Tem um bolso aqui super fofo. Olha que gracinha. No varejo é R$50,00 aí? R$59,90. R$59,90. Então vem de varejo e vem de atacado. Então aproveita pra você escrever pra mim se você é varejo ou atacado que eu vou amar saber. E esse outro modelinho aqui? Esse modelinho, ele sai R$29,90 no atacado. R$29,90 no atacado. R$39,90 no varejo. R$39,90 no varejo. Mas é só a blusinha ou é o conjunto? Ah, é o conjuntinho. Olha que lindo, gente. Várias opções. Fofa. Esse já é pra bebezinho, né? PMG. PMG. Olha que lindo, gente. Olha que gracinha. Já vem também com essa faixa. Isso. Maravilhosa. As suas peças vão até que tamanho? Até o 12. Até o 12. Tá, então roupa infantil até o 12. Eu tenho certeza que você vai amar. É mais um contato aí pra você nesse tour especial de várias lojas. Lojas onde você vai poder ter acesso aí, conhecer o shopping junto comigo. Porque eu também tô conhecendo junto com você essa ala nova. Bora lá. Eu tenho certeza que a Duda vai receber você bem se falar que viu com a Ruama, não é? Isso aí. Vamos pra próxima loja. Obrigada, viu? Meus amores, lembrando que na ala nova, no primeiro piso, tem os caixas eletrônicos, tá bom? Eles ficaram aqui no cantinho o caixa eletrônico. Então, se você tá procurando o caixa eletrônico, não sabe onde é, aproveita pra você vir aqui no primeiro piso, aonde tem os caixas eletrônicos, tá bom? A gente já começa aqui no Shopping Nilmau mostrando muitas novidades. Você já viu a ala nova e agora a gente tá aqui no térreo pra mostrar pra você que tem também muita qualidade por aqui. Muitos contatos, são vários tours especial que você vai amar com certeza. Olha só, tem Cristina Costa, tem Mó de Amor, tem Lael Modas, várias lojas com aquele precinho bom. E olha, aproveita pra você anotar, tirar o print, já sabe todas as novidades, porque o Natal tá chegando, o fim de ano tá chegando e você já tem que saber o que tá na moda. Bora lá. Eu já mostrei pra você a ala nova e agora eu tô aqui pra mostrar o térreo. Várias novidades pra você de fim de ano. Um tour especial começa arrasando. São vários dias, você vai poder conferir, já aproveita pra se inscrever, mandar pra mim o que você quer ver no próximo vídeo que eu trago pra você. Olha quanta novidade aqui na Cristina Costa. Muitas coisas lindas, é só o começo do que ainda tá por vir. Bora lá. Olha só que lindo esse vestido maravilhoso. Lançamento de fim de ano. R$ 79,90, super fofo, tem várias cores. Mas olha, a qualidade desse tecido, gente, não tem pra ninguém o tecido. Esse aqui, viscolinho, é isso? Qual que é o valor? Esse é viscose. Viscose? 140. 140 o conjunto. Olha as estampas exclusivas, maravilhoso. O azul tá em alta e eu já te falo, aproveita pra investir no azul. E esse conjunto aqui, fofo? Conjuntinho, R$ 59,90. R$ 59,90. Pra comprar aqui, quantas peças? 6 peças no atacado. Você já consegue comprar, entrega nos ônibus, correio, né? Tem um cartãozinho pra gente, o cartão? Vou mostrar o cartão, pra que você possa tirar o print e também vai tá na descrição. Mas lembrando, se vier na loja, fala que viu Carhuama. Eu tenho certeza que a loja vai amar. Olha só, gente. Que maravilhoso. Vários contatos aí pra vocês. Tá bom, Cristina Costa? Bora pra próxima loja, tenho certeza que você vai amar. Tô aqui na Mó de Amor pra mostrar as tendências e as novidades que chegou já de fim de ano. Olha que lindo esse vestido de viscolinho. Olha que lindo, transpassado, fofo. Quais são os tamanhos? PNG. PNG, várias cores. Qual que é o valor dele? R$ 100,00. R$ 100,00, gente. Mas olha a qualidade do tecido. Tem bastante tecido por aqui, tá bom? Várias cores e várias oportunidades. E esse outro conjunto maravilhoso? Tá R$ 120,00, moletinho de viscose. Moletinho de viscose, R$ 120,00. Olha só, a cintura tem elástico, tem bolso e é uma saia, tá? É um conjuntinho, não é isso? Ele é bem lindo. Tem várias cores. É mais um contato pra você. Eu vou mostrar o cartão. Tem cartão? É só o começo, gente, do que tem. Se você quiser ver mais novidades dessa loja, é só chamar a loja no WhatsApp que eles mandam o catálogo. E toda a informação pra você, tá bom? Eu vou deixar na descrição o contato aí pra vocês da loja. Vamos pra próxima loja. Gente, você vai encontrar aqui algodão doce. Muitos brindes por aqui. Também se você comprar na loja, qualquer lugar que você comprar aqui no shopping, você pode retirar uma necessaire com pontos estratégicos aqui no shopping. Na ala nova, fica lá em cima, pertinho das escadas rolandes pra você tirar sua necessaire. Belas, olha essa loja aqui no térreo, na ala nova, loja número 10, Ludes Moda. Eu vou mostrar tudo pra vocês, um contatinho bem legal. Vou deixar o cartãozinho pra você, Ludes Moda, que tem um contato, telefone pra vocês. A partir de 15 reais, já vou mostrar pra vocês quais são as peças. Olha que lindas as blusinhas, 15 reais, com aplicação super fofa, olha quanta coisa linda. MG e GG. Tem de 20 reais também, a aplicação das mangas são diferentes, tem um tule diferenciado, tem aplicação mais moderna, 20 reais, MG e GG. Tem na preta, tem várias outras cores e combinações legais. Essa loja fica aqui pertinho da entrada da ala, tá bom? Então não tem erro de você achar. Entrega nos ônibus e correio também, entre em contato com a loja se você ficou com alguma dúvida, quer ver os catálogos, eles mandam pra você, é só chamar no WhatsApp, vai tá na descrição também. Bora pra próxima loja. Mais uma loja bem legal de tricô pra você. Vou deixar o cartão, Lisbela, atacado e varejo também? E varejo também, gente. 25 reais, qualquer peça. Olha só, qualquer modelinho por 25, olha os detalhes, que coisa mais linda. Olha o detalhe aqui também, 25. Olha quanta coisa linda, eu amei essas peças, super fofa. E aí tem uns bores 3 por 100, é isso amiga? Então, olha só, tricô, quem precisa de contato, peças diferentes. Olha só a arara aqui, várias cores. Então assim, não dá pra mostrar tudo de uma vez, mas é só pra você ter uma ideia de que são lindas por 25 reais, tá bom? Então, corre, chama a loja, entre em contato no WhatsApp, tem muita coisa legal que você vai amar. Vamos pra próxima loja. Um contato agora de jeans pra você, a loja chama Ariane Fashion. Vou mostrar pra você o cartãozinho, olha só, Ariane Fashion. Fica aqui na ala nova do New Mal, tá bom? Olha só que graça, 1 por 25, 3 por 150, é a calça Mom Jeans ou é a White? É a Mom Jeans, né? Olha só que linda essa também, jeans, 100% jeans, 1 por 55, 3 por 150, tá? Então são vários modelinhos, ainda tem também desse lado. Olha só esses outros jeans também, a mesma coisa, tá? 1 por 55, 3 por 150, são várias, ó, 1 por 40, 3 por 110. A loja é bem legal porque você pode já chamar no WhatsApp, eles mandam um catálogo pra você. enviar nos ônibus e correio, mais um contato aqui da ala nova do New Mal. Loja e sex, também super fofa, eu vou mostrar tudo pra você. Se você gosta de moda boutique, um estilo legal, vamos conferir comigo essa loja. Pessoal, já selecionei pra vocês peças lindas com aquele preço arrasador. Olha que lindo esse cropped, gente. Olha que maravilhoso esse cropped. R$ 28,90, olha que maravilhoso, várias cores, tamanho PMG. Olha esse outro macacão perfeito, olha a parte de trás. Que lindo, tecido bem diferente. R$ 69,90, tá bom? A eSex, é uma loja incrível que tá aqui na ala nova do Shopping New Mal. Eu super indico pra você, tem outras cores. Olha esse, que maravilhoso! R$ 69,00 também. Olha, gente, olha o tecido. Super barato! R$ 69,90, tá bom? Aproveita pra você entrar em contato com a loja. Chama no WhatsApp, fala que viu com a Ruama, porque eu tenho certeza que você vai amar várias peças lindas. Eu amei. É só um pouquinho que a loja tem, viu? Mais uma loja aqui no New Mal. Olha só, esse contato a Loli Jean. Super fofo, vou deixar o contatinho aqui pra você também na descrição. Não se preocupa se você não tá conseguindo, tá? Olha só, R$ 50,00 os jeans, são uma loja de jeans. R$ 50,00, olha que legal, no atacado e R$ 55,00 no varejo. São várias peças lindas e vai até o 46, do 36 ao 46, né? Tem também os chatinhos, os chatinhos maravilhoso. São várias peças nos jeans, olha que fofo. R$ 40,00 no atacado. Qual o mínimo do atacado? Seis peças. E lembrando, seis peças. Não precisa de CNPJ. Mas se você vier na loja, dá pra comprar no varejo também, vai pagar R$ 45,00. São várias oportunidades. Eu tenho certeza que você vai amar toda semana novidade. Já chama a loja, pede o WhatsApp. Eu tenho certeza que ela vai te mandar o catálogo e toda a informação. Fala que viu com a Ruama. Bora lá. Mais uma loja, a Nexo Jeans. O telefone vai estar na descrição, porque a loja ainda não deu tempo de fazer o cartão. Mas aqui embaixo na descrição, você já consegue chamar a loja. R$ 39,90 chatinhos, gente. Olha que maravilhoso. Tem muita cor linda por aqui. Olha esse modelo, gente. Que perfeito. Olha só, que graça. Muito fofo, né? A partir de R$ 39,90 e R$ 49,90. Tá bom? São várias opções de cores, modelinhos. Sortes que estão em alta. Olha essa cor, gente. Que maravilhosa também, ó. Várias cores lindas. Por R$ 39,90 já encontra peças maravilhosas aqui. A Nexo Jeans é uma loja que, além de ter jeans, tem calça jeans também. São várias opções pra vocês. Lavagens diferenciadas. E vocês vão amar com certeza, tá bom? Nexo Jeans. Peças maravilhosas que eu selecionei pra vocês. A Blue Team Jeans. Olha só que legal essa loja. Várias seleções de jeans aí pra vocês. Olha que maravilhoso. Eu amo jeans, que você também deve amar. Com certeza. Se não conseguir anotar, vai estar na descrição todos os contatos aí pra você. Pra você não perder. Bora falar de preço? Qual que é o valor dessa calça maravilhosa? Tá, R$ 48. R$ 48, olha que lindo. Cinco peças você já consegue comprar aqui. R$ 48, um preço arrasador, hein, gente? Olha que linda essa preta. É flare, super linda. Qual que é o valor? R$ 48. R$ 40? Qual o mínimo? R$ 48. Pra entregar nos ônibus e correio, tudo? Cinco peças pra entregar nos ônibus e correio. Gente, o preço tá, ó, sensacional. Olha que linda essa outra peça. Olha que fashion. O preço é sensacional também. Qual o valor? R$ 42. R$ 42. Olha que linda a saída da Mesquita na Monsenhor de Andrade. É essa entrada aqui da Ala Nova. Eu vou mostrar pra você. Amores, espero que você tenha gostado desse vídeo cheio de oportunidade e novidade pra você. Tendência é aqui no New Mall também. Você vai amar com certeza. Tem um shopping total, shopping VHT, vários tours. Fica ligado, não perca nada e ativa o sininho, porque eu tenho certeza que você vai receber as notificações. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Fica com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!